Olá amigo e amiga! A nossa questão é, qual das respostas seriam desde lá baixo ao próximo passo, ou seja, aquele passo que falta é apresentado pelo pouco de interrogação na série das sequências acima. Então, o examinador fala que são sequências, certo? Nós temos aqui uma linha, uma sequência com a seta, outra linha e a terceira linha. Vamos andar na primeira linha, ver o que é de coincidente e de não coincidente, certo? Vamos lá, primeira linha. Nós temos aqui um retângulo, ele está voltado para cima, outro retângulo, desenho outro retângulo. Então, como a gente observa, nós temos aqui o primeiro retângulo, dividido, se eu dividir esse retângulo aqui em quatro partes, assim, se for que seja ele aqui, eu tenho aqui, aqui e somente essa parte aqui está preenchida, no primeiro. Aí nós temos aqui um segundo retângulo, que é este aqui, eu estou representando, também dividido em quatro partes, e somente essa parte está preenchida. Se a gente observar aqui com calma, vai verificar o seguinte, que este último retângulo aqui, seria o produto, né? O resultado da sequência, se eu dividir em quatro partes iguais, ele vai estar, se eu dividir aqui em quatro partes, ele vai estar preenchido aqui e aqui, né? Vai estar aqui nas posições, né? Ou seja, é como se eu somasse esse com esse, somente essas partes aqui que estão preenchidas. Então, essa seria esta, e esta seria esta. Vamos verificar aqui neste daqui, certo? Nós temos o primeiro retângulo, né? Ele pode ser dividido em quatro partes também, sendo que está preenchida apenas esta daqui de baixo. Esse segundo aqui, seria este aqui, dividido em quatro partes, está preenchida apenas esta parte aqui, que eu vou representar. Quando eu junto os dois aqui, o que é que vai acontecer? Obedecendo a mesma lei de formação da sequência assim, né? Eu coloco esta parte aqui que permanece, seria esta, e esta parte aqui do segundo seria esta. Desculpa, desculpa, aqui. Permanece, e esta parte do segundo seria esta. O que dá exatamente, né? Esta figura aqui total, é exatamente esta daqui. Então, vamos fazendo a terceira aqui, exatamente o ponto de interrogação. A gente coloca aqui o primeiro, também dividido, agora veja bem, não é em quatro partes, está dividido em duas partes. Mas eu poderia dividir em quatro, né? Mas ela só está em duas, olha. Então, vamos dividir só em duas, certo? Aí, este aqui é todo preenchido, e este aqui é todo preenchido. Então, você poderia dizer que este aqui seria só esta parte. E a regra dos dois primeiros, aqui das duas linhas primeiras, é você preencher no terceiro o que está preenchido nos dois anteriores, em suas respectivas posições. Então, eu dividido em dois, o primeiro seria este, do que é este aqui, eu preencho. E o segundo, que é este, que é este aqui, eu preencho, estou vendo? Então, ficou a figura toda negra, olha, toda negra, qual é a representação que nós temos? É exatamente esta. O examinador colocou várias opções aqui, justamente para concluir algumas delas. Uma cidadinha é negra, mas tem essa parte branca aqui no meio, esse trato não é, né? E uma aqui que ele colocou quase todo para enchido. Então, você examina essas opções. Grato pela atenção, continue nos preparar já, a se inscrever em nosso canal, e a gostar de nossa videoaula. Até a próxima!